Ah, se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho E aí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria Nossa paz fica Pobrisa fica pois talvez quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar Ah, se a juventude que essa brisa canta Ficasse aqui comigo mais um pouco Eu poderia esquecer a dor de ser tão só pra ser um sonho E aí então quem sabe alguém chegasse Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria Nossa paz fica Pobrisa fica pois talvez quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar Queira ficar As vezes quero crer Mas não consigo É tudo uma total insensatez Aí pergunto a Deus E escute amigo Se foi pra desfazer Por que que fez? Mas não tem nada Não Tem o meu fio Mas não tem nada Não Tem o meu fio Mas não tem nada Tem o meu fio Tem o meu fio E esse fio